Se ainda não estamos trabalhando com a apometria, a espiritualidade nos trará apenas clientes para trabalhar as outras técnicas? É isso mesmo? Normalmente é isso. Mas, para cada um, é uma coisa. Porque, se você tiver que trabalhar, se você tem na sua energia a vibração para trabalhar com a apometria, eles vão trazer pessoas que estão sintonizando com a sua vibração. Não é com o seu raciocínio, é com a sua vibração. Então, pode ser que apareçam pessoas e aí, se começar a aparecer muita gente que tem processo para tratar a apometria, está na hora de você começar a montar um grupo apométrico. Entendeu? Mais ou menos? Porque esse já é um disso. O mundo, o universo, conversa com a gente o tempo inteiro. A gente precisa aprender a perceber os sinais. Nossa, por que já veio cinco clientes com esse mesmo tipo de problema? O que tem aqui em mim que tem sintonia com isso? E não que seja um problema, ok? Às vezes é, por que eu atraio isso? O que tem em mim? Ai, já veio dez pessoas seguidas, cinco pacientes seguidos, e todos estão com um trabalho tão carente. O que está carente em mim? E aí eu falo, nossa, será? Por que eu tenho essa vibração e estou sintonizando? Então, também é um processo de autotransformação. Cada um que chega, não só clientes. Por que todo mundo, todo namorado que eu arranjo é igual? Porque existe em mim uma frequência. Então, eu consigo ir percebendo. E aí, eu vou fazendo uma leitura de mim mesma. Então, pode ser que sim, e pode ser que não. Mas, normalmente, conforme a gente vai se preparando. Deus não prepara, Deus não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Mas quem escolhe somos nós. De que lado eu quero estar? Que tipo de trabalho eu quero fazer? E aí, ele, a gente se escolhe, e aí eles vão me conduzindo. Tem a ver com o que você falou. Então, se você se escolheu vir pra cá trabalhar com a apometria, não tem o que possa acontecer que você vai ter que trabalhar com a apometria. Se você escolheu vir pra esse planeta pra trabalhar com espiritualidade, em centros, por exemplo, não tem o que possa ser feito. Você terá que trabalhar com isso. Porque foi você que escolheu na hora da encarnação. Pra elaborar os seus processos. Eu, os meus, todo mundo.